Para você que está planejando as suas férias, a sua viagem, se você está precisando alugar um veículo, vem aqui, alugue autos, onde você tem carros executivos, populares, com bom preço e ótimo negócio. Venha, ó, além de carros populares, executivos, você pode alugar, tem doblô, tem também para você que quer fazer pequenas mudanças, tem Kombi, tem para você também vans, se você precisa fazer uma viagem com seus colaboradores, se você quer fazer aquela viagem para ver o seu time lá na capital, aqui você vai encontrar. E o melhor de tudo, ó, tem aqui diárias semanais a partir de R$ 70,00, e está rolando a promoção de final de semana, você aluga para três dias e paga somente dois, venha. Ah, se você precisar de locações com motorista, alugue autos também faz isso para você. Aproveita, venha fazer bom negócio na Cristiano Wilson 1012, marca o telefone 1836229455, tem o plantão também no 991808045, e tem também três lagoas para vocês de Itapura, Castilho, Andradina, na Clodoaldo Garcia 165, telefone 6735240003, e ainda pode acessar o site www.alugueautos.com. Aproveita. 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 Obrigado.